Olá, neste vídeo quero te desejar um Feliz Natal. 2016 foi um ano muito diferente para todos nós. Um ano de dificuldades, de perdas, de denúncias de corrupção, de pessoas nas ruas pedindo o país mais justo. Um ano de emoções fortes, de Olimpíadas no Brasil, mas também um ano de perdas como as que tivemos com a queda do avião da Chapecoense. Mas também tivemos vitórias, como o primeiro Olimpico do futebol brasileiro, não é mesmo? Acredito sempre nas pequenas vitórias. Mesmo tendo sido um ano difícil, se você olhar para trás, você vai descobrir que você também teve vitórias em 2016. 2016 foi o ano em que me reinventei profissionalmente, comecei de novo e você que me segue nas redes sociais fez e faz parte da minha vitória pessoal. Por este motivo, quero agora te agradecer, pois sem você nada do que eu faço seria possível. Tudo que publico nas redes sociais é para você. Você que curte a minha página no Facebook, que assiste meus vídeos no YouTube, que visita meu site. Você que é diabético, que cuida de alguém que tem diabetes, que é profissional de saúde e que atende ao diabético. Vocês são a minha razão de viver. Por isso, meu muito obrigado. Um Feliz Natal e um 2017 surpreendentemente positivo para você e sua família. E aí A CIDADE NO BRASIL